Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa barra de portas da WCT Fitness No vídeo do unboxing eu falei um pouquinho sobre ela, mas só mostrei mais como tirar a embalagem Ali como que ela vem embalada em si E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os exercícios que a gente consegue fazer com essa barra Como que a gente faz pra prender ela na porta, né? Pra ficar de uma forma segura, pra não vir a se machucar com o produto Lembrando que esse produto ele vai estar ali na descrição do vídeo Então caso você tenha interesse em comprar, caso queira saber mais sobre o produto Vai estar ali na descrição pra vocês Pra quem não é inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever Ativar o sininho pra receber as notificações e deixa o like aí pra ajudar a gente no canal Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui no ladinho pra vocês Caso queira mandar alguma dica, alguma sugestão, lá fica à vontade, tá? Então é isso galera, até a próxima! Valeu! Música Então pessoal, essa barra de portas a gente vai fazer o seguinte Você vai achar aqui, vai encaixar ela na porta A regulagem dela é só girando aqui Você gira pra um lado pra diminuir E gira pro outro pra aumentar Eu vou deixar bem curto aqui primeiro Você vai rosqueando e ele vai diminuindo Da mesma forma no outro lado Aí você vem aqui no batente da porta E você vai girar até ele encaixar Ó, a partir do momento que ele tá encaixado aqui Você vai girar a própria barra Vai pegar aqui na barra e vai girar ela Ajusta ele só pra ficar certinho E você vai girando a barra Ó, ele já tá ficando forte Mas pega e gira mais ainda Até onde der Ó, girou Só sempre se certifica disso Se isso daqui não tá liso Que não tenha risco de escorregar Pra você não vir a se machucar ainda com o produto Tá bom? Certificar Vem aqui do lado Puxa ela Ah, tá ok Vem aqui do outro Puxa Dá umas forçadas antes de começar a fazer o exercício Pra não ter risco de vir a se machucar Tá bom? Pessoal, só tem um cuidado Tem bastante gente que faz vídeo no YouTube E coloca essa barra de portas em cima Pra fazer abdominal pendurado pela perna É, sinceramente eu não vejo necessidade de fazer isso A gente tem como fazer abdominal no chão Deitado Tem várias formas de fazer abdominal Não tem necessidade nenhuma de fazer isso Nem pelo risco de soltar Às vezes a barra, não Se você tá lá em cima Às vezes escorrega a tua perna Cara, você vai cair ali Vai ter uma lesão grave Sem necessidade nenhuma de fazer isso Então, sinceramente Tem várias outras formas de fazer abdominal Que a gente pode exercitar Sem ter o risco de se machucar Tá bom pessoal? Valeu! Mamacus Eu não Teams Saya não launches Eu nãoавливarei Eu não Eu não mam municipal Eu não emprest대 olan Eu não lembro Don't you, don't you Don't you, don't you Don't you, don't you Don't you think about you Don't you, don't you Don't you, don't you Don't you think about you Don't you think about you I don't 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 think about you Baby, think about you Baby, think about you